no Google Acadêmico. Então, para a gente poder realizar essa pesquisa no Google Acadêmico, já deixei aberta a página do Google aqui, que não é essa página que nós vamos utilizar. Nós vamos entrar aqui como Google Acadêmico. Ele vai habilitar para nós ali a pesquisa no Google Acadêmico. Você encontra aqui já algumas coisas no próprio site do Google, uma pesquisa que está relacionada ao Google Acadêmico. E também aqui já explica, ele já coloca aqui um roteiozinho de como você faz essa pesquisa. Então, aqui você vai encontrar no Google Acadêmico vários dados aí da base, né? E você pode fazer sua pesquisa da forma que você achar melhor. Vamos supor que você vai pesquisar alguma coisa em português, nas próprias páginas que nós temos disponível. Então, aqui eu vou escrever, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa sobre resíduos da construção civil. Então, resíduos da construção civil. Então, ele vai trazer de maneira ampla todos os trabalhos que estão relacionados à construção civil. Então, por exemplo, pegando ali o primeiro caso, ele já traz uma ideia já estendida. Como, por exemplo, a fala do desenvolvimento sustentável e a reciclagem de resíduos na construção civil. É um trabalho de 2001. Então, já é um trabalho aí que já tem mais de 18 anos, né? Mas, claro, pode se utilizar como referência, não é por causa do tempo que você vai descartar isso daí. Deposições irregulares de resíduos na construção civil na cidade de São Paulo. Trabalho de 2003. Gestão diferenciada de resíduos na construção civil. Uma abordagem ambiental. Pode ver que isso aqui é um livro. Já traz ali de ano 2009. Resíduos da construção civil em Salvador. Já está direcionado a uma citação de um trabalho que já foi feito ali em 2006. E especificamente em uma cidade. Então, aqui já tem uma ideia dos resíduos, só que já está mais restrito. Reciclagem de resíduos da construção. Trabalho de 2001. Gestão pública de resíduos na construção civil no município de São Paulo. Então, já trouxe alguma coisa aqui relacionada a São Paulo. Então, observando aqui, você vai fazer uma pesquisa. E toda vez que você for buscar isso daí, o ideal é... Se você vai fazer o download de um arquivo, é... Você buscar aonde vai estar esse arquivo, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui em uma nova guia. Ele vai buscar o arquivo. Observe o seguinte. Ele trouxe esse link aqui. E para você não perder a referência do que você está pesquisando na hora de montar o seu trabalho. O ideal é você criar uma pasta para cada um dos trabalhos que você está fazendo o download. E já salvar aqui, ó... O endereço da onde você está pegando. Então, por exemplo, ó... Eu vou pegar esse trabalho. Eu vou abrir aqui uma... Um novo documento no Word, tá? Só para a gente poder ver como organizar tudo isso. Então, estou criando aqui um novo documento no Word. O primeiro trabalho que eu salvei, eu já vou escrever aqui, que é o número 1. Já coloco o endereço da onde eu busquei. Eu sei que meu arquivo se chama sustentabilidade. E volto para poder buscar o título. Então, venho aqui, copio o título. Trago aqui no meu arquivo do Word, que eu vou chamá-lo depois de referências para o trabalho, né? Referências para o TCC. Então, aqui eu já estou salvando o que eu preciso na hora de utilizar para o texto. E quando eu for salvar, tá? Fazer o download, eu já sei que o título é esse aqui. E o título do arquivo é sustentabilidade. Então, lá na nossa listinha, você coloca assim, arquivo e pega o nome do arquivo. Que no caso lá é sustentabilidade.pdf. Então, você já deixou aqui salvo o que você vai precisar no futuro. Então, o endereço da onde você pegou esse trabalho. Eu estou colocando uma numeração aqui. Você pode até colocar lá, por exemplo, um trabalho 1 ou trabalho 2. Ou não colocar nada, trabalho 1. Então, ele já está ali marcado como sendo o primeiro trabalho da sua listinha. Vou deixar salvo aqui. Posso até colocar como uma outra cor para poder ter uma referência. E aqui eu estou salvando a lista dos arquivos que eu pesquisei para poder fazer o trabalho. Então, isso aqui é muito importante. Vamos buscar um outro título. Por exemplo, eu vou refinar a minha pesquisa. Eu posso colocar resíduos de gesso na construção civil. Então, ele vai trazer ali já refinado. Pode ver que antes a pesquisa que foi feita só de resíduos trouxe 80.900 resultados. Quer dizer, tem muito trabalho. Então, quem for escolher, por exemplo, esse tema vai ter ali bastante trabalho. Consegue atender aquela condição de conteúdo que está disponível e é um trabalho relevante. Então, aqui, se a pessoa gostar de trabalhar com resíduos da construção civil, já atendeu o primeiro item. Se a pessoa fez uma pesquisa e identificou que tem uma quantidade suficiente ali, grande para poder realizar a pesquisa, já atendeu a segunda condição. E a terceira condição é o quê? É a questão de ser relevante e importante. Que é um tema relevante e importante. Então, quando eu refinei, ele caiu lá de 80.000, caiu para 8.480. E observa que já apareceram alguns outros trabalhos relacionados a isso. Então, aqui, por exemplo, ele fala do gerenciamento de resíduos da construção civil e demolição. Estudo de casos da resolução 307 do CONAMA. É um trabalho de 2008. Então, venho aqui, vou pedir para abrir uma nova guia. Ele vai, novamente, trazer o endereço, né? Da onde eu fui buscar. Uso o mesmo procedimento que eu usei para aquele primeiro trabalho. Eu vou vir aqui, vou copiar o que tem ali na barra de endereços. Então, venho aqui, trago ele para cá. O endereço, então já deixo ele pronto ali, ó. Coloquei da onde que foi retirado. Vou copiar esses dois caras aqui para poder colocar em uma ordem. Então, trabalho 2. O nome desse trabalho aí, o título desse trabalho. É gerenciamento da construção civil. Vou copiar esse título, trazer para cá. Então, já deixo ele aqui nessa condição. E também não posso esquecer de marcar o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo é esse finalzinho aqui, ó. Estudo de caso com estrutura consciente ponto pdf. Então, ctrl c, ctrl v. E ele já está ali marcado como sendo o quê? Como sendo um trabalho utilizado para essa condição. Então, o que eu fiz? Fiz uma primeira pesquisa só com resíduos da construção civil. Depois eu refinei essa pesquisa, deixando como resíduos de gesso na construção civil. Então, eu já refinei uma primeira vez. E aí você vai continuando a sua pesquisa, refinando sempre, para poder enriquecer o seu conjunto de arquivos na hora de você montar o seu trabalho. Vamos fazer uma outra pesquisa agora, por exemplo, vou mudar o tema. Eu vou, por exemplo, falar o uso do Arduino, que é genérico. Então, ele vai trazer lá uma série de coisas referentes ao Arduino. Então, ali ele trouxe um trabalho aqui de 2013. O uso da plataforma Arduino é uma citação. Aqui tem um livro, que é o Arduino básico. Aqui ele fala da placa Arduino, uma opção de baixo custo para a experiência assistida pelo PC. São trabalhos mais recentes. Outro livro, Arduino em ação. E a relevância aqui é de 7.850 resultados, só para o Arduino. Agora, se eu fizer um refinamento nisso daqui, o uso do Arduino na automação. Estou refinando o meu resultado. Então, pode ver que caiu para 2.590 resultados. É relevante, em termos de quantidade. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos baixar esse arquivo aqui. Então, vou abrir esse arquivo. Naquele mesmo caso, então, eu estou criando ali uma nova lista, mas eu vou aproveitar o que já está lá, né? Então, se eu vou pegar ali o endereço, trago ele para cá. Vou aqui substituir o que eu fiz. Então, ali está o endereço de onde eu busquei o trabalho. Aqui, ele já traz ali o título. Vou buscar o título também. E a opção aqui, pode ver que ele não deixa copiar. Vai acontecer isso aí também. Não tem problema nenhum. Dá um print screen na tela. Traz aqui para o teu arquivo do Word que você está montando a sua lista. E cola. Então, vai ficar aquela tela gigante, né? Então, o que você faz? Edita essa imagem, cortando aqui, ó. Só para você ter ali como referência, para não ter que ficar digitando, né? Então, estou usando aqui uma forma onde eu vou conseguir depois saber da onde que eu tirei. Tá? O título. O endereço. E qual é o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo vai ser 117832 underline 1pdf. Pego aqui, ctrl-c. Trago ele para cá. E coloco aqui no nome do arquivo. Então, sua pastinha tem que ser montada dessa maneira. Porque vai facilitar na hora de você realizar sua pesquisa. Quando você for colocar suas citações. Então, todos eles vão estar relacionados dessa forma. E a medida que você for lendo o trabalho, que o ideal é você ler o trabalho, já buscar por onde? Você buscar pelo resumo. Você ter uma ideia do que foi feito. Você já começar aqui no próprio, na sua própria lista. Você já fazer o quê? Um pequeno resumo do trabalho. Porque aqui você já vai ter ideia, né? Do que ele aborda. No caso aqui, ele fala que o Arduino foi utilizado aí para uma mini geladeira. A plataforma de prototipagem eletrônica para aquisição, processamento e controle do sistema. Que foi utilizado tudo para o Arduino. Então, aqui você já tem aí uma ideia básica do que é, né? E quando você tiver que fazer qualquer fichamento para o seu TCC, já está pronto. Então, procurem sempre fazer a pesquisa dessa forma. Começa de uma pesquisa mais abrangente, mais genérica. Para verificar a quantidade que você tem de trabalhos com relação a isso. E aí você vai refinando essa pesquisa à medida que você vai encontrando os elementos na própria plataforma. Então, até o próximo vídeo que nós vamos falar sobre a parte referente à justificativa do tema.